Olá, pessoal! Agora vamos lá, né? Vamos... Sai na porrada com o gnomo. Mentira, não vai ser com ele, né? Mano, é... Só pra eu ter certeza. É isso mesmo, né? Intelecto... Tem que ser esse... Esse aqui... Estamina... Tem que ser esse, não tem outro. Isso aqui, foda-se. É... A sorte. Pior que a sorte ali tem... Não, mas não adianta. Entre esses dois... Não adianta. É um... 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 Bom... Que bom que eu já dei uma explorada. Então eu posso ir direto pra lá. Que delícia. Bom, agora que eu tô... ... O que é isso? O que é isso? Uchi, eu gostaria de se tornar feliz para o Riza. Eu tenho que ter um奇ado. Como é isso? Eu não sou tão triste. Carina... Você vinha com o Gnome? Você vai gostar... Ah, tá. Essa é a questão do Gnome que agora eu posso, né? Você não está aqui hoje. Eu não estava porque eu não tinha Gnome, né? Agora que eu tenho Ué, acabou o meu negócio Eu não vi Eu não vi eles piscarem Que loucura Vamos lá, né Nossa, esse aqui chega a estar brilhando Que loucura Vamos lá Vamos lá Ai meu意志 Não vai Vamos lá é assim ou nada né pelo menos eu tenho essa ganhei só usando a magia ai 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 tá vendo como é que é a situação? não falta 5 putz vai para eu botar além dos? pera namorado 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 dungeons complete make a Parece que já está passando por centenas de anos... E com certeza, a vida é perdida... E a vida da terra... Eu entendi que tem um impacto em um grande pão... A arte da Gidda foi incrível. Antes de chegar, há muitos artigos. É um lugar magnífico. Eu gostaria de ver... Senhor... Agora que eu olhei, eu não estou gostando da roupa dela. Só que pelo menos que é um pouquinho mais clara. A força é muito grande. Não é muito forte. Eu também sinto o seu espírito. Vamos. O bicho leva alguém. Aparece sim. Como é que eu boto? Aparece para sair mais. 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 Creio, pulo. Um lado, um outro, um outro... Um lado... O que é isso? Não vale? O que é isso? Ele não pode pular. E ele vai ser destruído se entrar em batalha. Punch, Stomp. E aperta o A para desativar. Não consegue destruir. Esse Gólem... Não tem força. Tem força do Gólem. Você não pode pular. Amiga, você não pode empurrar isso aqui, não? É incrível! A porta está aberta! Então, vamos lá. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Sai daqui. Lazarento. Tu acha que eu sou burro? Tu acha que eu não estou vendo? A cor diferente. O tutorial de spray. Olha. O que tem aqui dentro? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos que ter maisבleira. Muy bom. Ouviu. Oh shit, a pincair trape. Minha mácula foi... Adoro que o você usa um salto alto. Tem! O que você usa a za Generation? 1. Do visiting. 3. Um huop. Uma pena. Mas não tem problema Ui, meu Deus O que é isso? Fala, meu filho Eu tô com um bicho que dá muito mais dano de inteligência Vocês vão tudo se fuder Eu tenho que vir pra cá Olha, olha, olha Vai ser por ele Mas aqui eu acho que eu vou morrer Vai Sai, 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 sai Ah, já que fazia Isso Ui, aqui eu vou pagar muito bem Eu sou muito orgulhosa Eu também não tenho a mão Eu também não tenho a mão Olha, viu? Dá muito mais rio do que o Healing Light, que é só um direto, tá ligado? Quero, sai, vai, pronto, aqui também. Pronto, vai. Pode sair. Pode sair, cara, frente. Aqui também. Vamos limpando Estão tudo limpinho Turuturu 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 Ei Aqui E Ei Liberou lá do outro lado Muito obrigado Com licença Sai da frente Turuturu 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 turu Turuturu turuturu Turutururu Liber ao geral Eu vou ter que usar isso aqui só para poder liberar porque se não vou ficar vendo no mapa vou ficar achando que alguma coisa que preste não é só essa porra desse golem Agora eu tenho certeza que eu tenho o suficiente olha e agora sim e aí e aí e aí e ai e aí e aí e ainda não é que só não vale a pena né posso colocar o rock Crush como um namorado beleza mas não vale a pena eu trocar no menos agora porque tipo Os inimigos todos são fracos ou contra a água ou contra o vento. Aí não adianta tentar trocar e botar uma coisa. Vamos sair da porrada! O que é isso? 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 Não vai perder! Aí ela fala, nossa, os dragões tomam mais dano de... Oh, minha senhora, caraca. Esgole, esgole. Vamos lá, vamos pegar o gole aqui. Para aqui. Vai, já, o que fazer? Eu sei que não é para ir para ali. Está comendo, vai para cá. Tem. Tem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que está saindo? O que está saindo? O que é isso? Olha, é uma arma para o rapaz, Rapaz que eu não posso mexer agora, porque ela não aparece como arma, né? É só se eu trocar o troço. Que monos! Você é contra o fogo? Ah, acho que agora é contra o fogo. Que loucura! O pássaro era... Falhar contra o fogo? Será que dá pra destruir isso aqui? Tinha não. Dá sim! Pera, dá não. Ah... Que berteira... O que é isso? 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 assim com o da água, eu achei que foi um dos primeiros. Aí veio o do Vuscavia, que foi super direto. Agora estou tendo isso aqui, que tipo, ah, usa o negócio no dolin, usa o dolin para destruir as coisas, blá blá blá. Aí eu estou tipo, tá. Opa, ah, pronto, agora sim. Inimigo. Aí? O que? O que? Eu acho que a gente desapareceu, né? É a base de Gaias que construíram para o Tô do Seireiro, e acho que tem alguma coisa que tem aqui, né? É, né? Eu acho que a gente tem a mesma coisa que tem aqui. Vamos procurar os outros. Tô do Seireiro... 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 Se for, talvez o Gaias... Tem que ter essa... Por que você precisaria desse seireiro de Gaias que você tem caso? É um lugar devação do Gaias. É importante que você tenha escolhido o guarda e... Tô do Seireiro... Tô do Seireiro... Tô do Seireiro... Tô do Seireiro... Vamos cumprir seu lugar... Tô do Seireiro... Tô do Seireiro... vai ter alguma coisa para fazer, vai ter que rodar essa nossa, provavelmente é uma coisa mais fácil, vamos para subir, olha, loucura Ué Ah, eu acho que agora tem três Mano, por que ele tava falando que era pra eu subir? Que loucura, mano Para com isso, deixa eu... Não é pra eu subir, pra eu botar porcaria na pessoa Ele já botou a arma de... Não, eu tô tricicado, eu tô tricicado 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 Tempo Quem pode eu subir? Tempo Um, eu vou te usar então Eu vou me de fazer this Eu vou te VER Eu vou te salvar Eu vou te fazer isso Me Look bem Não, vamos lá, né? Ah, ele não vai passar ali. Ah, não precisa. Pronto, agora os outros dois lados. Vamos lá. Vem, São Lupe. Vem, São Lupe. Vem, São Lupe. Vamos lá, vamos lá. Bata aqui primeiro. Para trás e... Xa! Eu acho que eu não preciso dele... Para subir não, sinceramente. Vou botar ele de volta lá primeiro. Eu consigo subir por aqui. Ah... Ah... Ah? Hello? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora para o outro lado. Eu tinha reclamado que as Dungeons estavam... Pequenos demais. Agora... Tem que ir para o outro lado. Lá até o outro lado. E aí Arará 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 Parece ser que dá para destruir Arará Arará Sabote Arará 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 Bem que podia ter um Um negócio de tipo Uma coisa visando, ah você já pegou ele aqui Ah O Dead Berth Também saiu aqui Preciso de mais um Olha só Eu preciso achar ele em 38 lugares Eu estou falando Eu tenho que achar ele em todo lugar Toda fase Teve fase que eu não achei ele Eu vou pesquisar Para ver se É só terminar essa área aqui E eu vou pesquisar Se o Little Calix aparece em todos os mapas Se ele aparecer em todos os mapas Eu vou voltar e vou pesquisar ele Pode ser que eu demore né Então é melhor O que é? O que é? O que é? Vamos lá Onde eu vou? Onde eu vou sair? Onde eu vou sair? Vamos lá Vamos sair da porrada O que é isso? Pensando que está usando... Abideta... Com... Não há um, mano. O que é isso? todos, se preocupe essa força é... para de me focar para de me focar vamos 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 aprende o o o a Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí Eu acho que aqui ó Aqui Ah 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 Não perdoe o seu errado Ah 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 Então, vamos lá. Ai, ele dá Eu acho que ela não correu Tem que ficar usando o negócio pra poder recuperar Matou Matou, o rapaz conseguiu o Manifin, que dificuldade Todo mundo foi pro Live 22 Muito bom Ai, ele Nome Tchau 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 Mano, no Trials of Mana o Dome tinha sido engolido por um monstro No vídeo do Mana o que ele fez foi engolido por um monstro de novo Porra, pelo amor de Deus cara Não sei não Tchau Não sei Não sei Tchau Tchau Mas, assim eu quero saber o que ele vai falar O que é que ele vai falar, é que ele vai dar o que ele vai dar o que ele vai dar Aham Que estranho, mano Ele falou, esquece o passado e foca no futuro Não tem nada Eu sei que o mundo descanso 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 Eu tenho ouvido muitas pessoas Mas quando eu fiz o mundo descanso O mundo descanso O mundo descanso Ele tem que serão esperadas Se você não descanso Se você não descanso Se você não tem nada Se você não descanso O mundo descanso Mesmo que os anos Eu não sei Eu não sei e o dedinho da gente que eu tô eu tô eu tô eu me o coelha você tá que tá caindo tem mais e aí e aí ele mandou um e aí eu não tenho uma hora porque ninguém sabe com a cor aí tá ligado e aí e aí aqui aqui e aí i Partiu, Vascabi 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 O que é isso? Então, eu acho que o que você está fazendo aqui na frente Você está voltando? Eu percebi que o que você está fazendo aqui Eu vou fazer uma vez, vamos fazer uma coisa com uma água com uma água Eu vou fazer um lugar para você Você está olhando para o que você está fazendo aqui Você está olhando para o que você está fazendo aqui Tchau, gente. Tchau, gente. Vamos lá. Agora vai! Que... Ora! Baris... Hina... ...missle... 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 ...naginamos... ...quELO, ... shipman... ...diós... ...se todos... ...missle... Ah, ah, vai ver o Keto! Ah! Ah, sim! Vamos, 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 vamos logo, que quero pegar o Keto personagem. Keto! Temos que, finalmente, já já voltamos a chegar até aqui. Adiante. Já perdi o Keto, se eu for uma vez que a gente se torne o Keto, eu acho que eu já consegui dizer que a gente tem que entender que ele sabe agora, né? É claro. Vão! 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 Vamos lá. Opoowa Para saber, lembra ohas encerradas. M£ 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 Tá, 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 tá isso é um dragãozinho Ué Subbing 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 Usando ãõ O que é que é isso? Estou apoiando contra a pedra, toma! Espera aí a placa de novo. Dependendo de como for, se o amiguinho lá só tiver coisa de rio... Está arriscado. Tem que ter a relação com o amiguinho. Tem que ter outra coisa. Vamos procurar! Não, eu estava em um lugar de rio. Não, eu estava em um lugar de rio. Vou pegar! Não, você estava muito louco! Está bom! Arina, você vai chegar ao lado de alguém? O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Bom, eu vou pegar o novo amiguinho no próximo vídeo, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.